A recomendação é que se tome 2 litros de água por dia, no mínimo. Mas é claro que isso pode ficar muito mais saboroso, muito mais gostoso e tem nome certo para isso. Aquamix, que inclusive tem muitas vantagens para você e preparou muitas novidades, que é o Aquamix Club. Exatamente, é um site que é um clube de vantagens para o nosso cliente. Lá você vai poder agendar as entregas, tanto no seu escritório ou na sua casa. Ou seja, semanalmente nós vamos entregar a Aquamix para você. Muito bem, e eu tenho vantagens também com o preço, né? Exatamente, lá você, através do nosso sistema de vale-soda, você tem descontos adicionais. E além disso, acumula pontos, que você pode trocar no nosso site mesmo, através de brindes ou souvenirs. Lá você pode escolher o que você quiser. São muitas vantagens para você e eu tenho certeza que você vai querer fazer esse cadastro agora. Qual é o site? Aquamix.com.br E para mais informações, do... 32016262 Aquamix. Gasto do início ao fim. Aproveite.